Um total de 925 empresas concorreu ao financiamento disponibilizado pelo governo para fazer face ao impacto da Covid-19. Segundo o BNI, a procura de apoio foi maior do que a instituição esperava, provocando um déficit de 8,4 milhões de meticais para responder à demanda. As empresas do ramo comercial foram as que mais apoio pediram. O Conselho Municipal de Maputo anunciou ontem a criação de um centro operativo de emergências para conter a propagação da pandemia da Covid-19 e apoiar as famílias vulneráveis através de uma cesta básica. O Comitê terá uma composição multissetorial e vai atuar nas áreas de diagnóstico e vigilância, gestão de casos, mobilização comunitária e comunicação, gestão de recursos e logística, água, saneamento e higiene, bem como mobilidade e prevenção. A Organização Mundial da Saúde defende o cancelamento de subsídios aos combustíveis fósseis, apontando para as consequências mortais da sua utilização. Segundo a OMS, os 400 milhões pagos em subsídios aos combustíveis fósseis deviam ser investidos em coisas saudáveis para a humanidade. Sabia que é bom ter uma caixa ou um saco para guardar as coisas com as quais a criança gosta de brincar? Brinquedos como bola, boneca, carrinho, tampas para contar, blocos de madeira ou cafuro para montar casinhas e pauzinhos para desenhar na areia podem ser guardados numa caixa ou saco. Na mesma caixa ou saco, pode colocar também desenhos recortados dos pacotes do sumo ou de ração de pintainhos ou saco de arroz para que a criança observe e fale dos desenhos. É importante que os objetos tenham tamanhos e formas que a criança não possa engolir nem se ferir. Ensine a criança a arrumar os seus brinquedos na caixa no fim do dia para criar bons hábitos.